Senhor presidente, senhores deputados, o governo federal distribuiu esses dias, através do Ministério da Economia, um primeiro balanço feito pela Secretaria de Avaliação e Planejamento sobre os benefícios tributários no Brasil. E esse é o tema desta minha fala no tempo de líder. O governo federal insiste no erro de tratar tributo apenas pelo viés fiscal e, sob esse viés, não há como discutir uma política tributária nacional. A equipe econômica, no afã de arrecadar mais, mesmo no momento em que o ambiente econômico apresenta sinais de melhora e certamente elevará a arrecadação, tem se empenhado em apresentar propostas que priorizam a variável fiscal do tributo, produzindo relatórios que condenam a indicação do desenvolvimento regional por meio de incentivos fiscais. Matéria do jornal Valor Econômico de hoje repercute justamente isso. Ora, excelências, o artigo 151 da Constituição da República Federativa do Brasil impera que, apesar de em questões tributárias o Estado não poder diferenciar os entes, no mesmo artigo ele autoriza o tratamento diferenciado para promoção de desenvolvimento social e econômico. Estão postas as bases para a extrafiscalidade do tributo. Na Zona Franca de Manaus, a extrafiscalidade é a regra e não a exceção. Quando analisamos os objetivos lógicos de existir um polo incentivado especial, sua criação não foi para abarrotar os cofres do Estado com dinheiro dos investidores a partir da arrecadação tributária. Pelo contrário, a ideia foi reduzir a carga tributária numa região distante dos centros consumidores para promover uma dinâmica econômica naquela região. Quando em qualquer discussão de planejamento fiscal do Estado brasileiro o princípio da extrafiscalidade for esquecido, estaremos falindo o modelo de desenvolvimento social, regional e econômico de um país continental com desigualdades regionais tão profundas. Não há que se falar em um único Brasil tributário. Temos cinco regiões distintas e, dentro delas, as mais diversas variações de atividades. É bem verdade que o rombo nas contas públicas cresceu nos últimos anos, mas isso não foi responsabilidade dos investidores da Zona Franca, ou da fruticultura no Nordeste, ou do agronegócio no Centro-Oeste, ou da metalurgia no Sudeste. Enfim, temos muitos Brasis dentro deste Brasil e precisamos tratar essas diferenças de forma diferente. Se, por um lado, a renúncia fiscal brasileira aumentou, ou como preferia em gasto tributário, um gasto que não se efetiva na realidade, a Zona Franca de Manaus, nos últimos dez anos, reduziu sua relativa participação neste gasto de pouco mais de 17% para 8%. Então, não há que se falar em eficiência do gasto tributário para a Zona Franca, visto que os números apresentam a produtividade do setor industrial, comercial e de serviços nessa porção do planeta. Senhores, a Zona Franca de Manaus é composta por cinco estados, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Amazonas. No ano de 2017, sua renúncia fiscal foi de pouco mais de R$ 24 bilhões. Contudo, considerando a arrecadação federal do estado do Amazonas e somente somada à arrecadação do estado do Amazonas com tributos estaduais, o estado, o estado brasileiro, arrecadou pela dinâmica econômica produzida lá no Polo Industrial de Manaus a monta de R$ 31,8 bilhões. Arrecadou muito mais do que concedeu de renúncia fiscal. Ademais, a análise ignora algumas especificidades a que o estado do Amazonas está submetido. A primeira delas, nos imóveis rurais do Amazonas, em áreas de floresta, a reserva legal é de 80%. Portanto, só 20% da área pode ser economicamente explorada. Os 80% restante têm que permanecer com cobertura vegetal nativa. Eu peço mais um minuto para concluir, senhor presidente. Enquanto isso, para o restante do país, a reserva legal é de apenas 20%, podendo haver exploração econômica de 80%. Prestem atenção nesse dado. No Brasil inteiro, você precisa manter áreas de florestas intactas apenas 20%. No Amazonas, você precisa manter 80%. Obviamente que a capacidade de exploração econômica dessas áreas é muito menor no Amazonas e, por isso, se justificam medidas compensatórias. Fora isso, o Amazonas tem 16,97% do seu território em 119 unidades de conservação federal e 12,13 unidades de conservação estadual, totalizando 29,10% do território do estado. O Amazonas tem 10 municípios entre os 52 piores e DHs do país. Portanto, não aceita o tratamento do tributo pelo viés apenas fiscal, quando o estado é incapaz de ser eficiente na promoção do desenvolvimento regional, é concedendo incentivos que ele alimenta ao setor privado para investir. Sou advogado por formação, mas aqui empresto uma frase de um economista para concluir essa fala. Gregor Mark, as pessoas reagem a incentivos e a economia também reage, como tem escrito reiteradamente Lauren Summers, ex-secretário de Tesouro Americano, doutor em Harvard, a economia também reage a incentivos. Muito obrigado, Sr. Presidente.